Bom dia, hoje o dia já começou cedo, já comecei, já tem caixa de som ali, já comecei baixando as músicas pra poder botar no chá E agora a gente vai pra um café da manhã, que é aniversário de um amigo nosso, aí a gente vai lá pro café da manhã e de lá eu ainda tenho unha pra fazer 9 horas, só o estado disso E depois vou começar a arrumar as coisas lá da Alice, tá? Então me acompanha nesse dia que tá, ó, ajutado Tá tchauzinho Já estamos aqui no carro, voltamos do café, nossa, o que? Meu rosto chega a estar, ó, oleoso, derretendo A minha unha que eu tinha marcado pra 9, já desmarquei, já mudei agora pra 4 e meia da tarde, eu espero que dê tempo, porque não dá pra ir com a situação dessa E agora a gente tá indo lá pro centro buscar as coisas tudo que falta, tá? Então a corregueia tá grande Fui! Estamos dos 50 mil lugares que a gente tinha que fazer e agora a gente tá aqui decorando, a gente tá colando as gotinhas E Márcia tá me ajudando, quem lembra de Márcia? Sente, que fazia make comigo! Ela está aqui na Bahia, veio começar Aí a gente tá ajeitando tudo aqui, a Aldo tá enchendo bola, a Pérola tá dormindo no carrinho, que é a filhinha da Márcia E a gente tá caminhando aqui, ó, depois eu vou mostrar pra vocês tudo prontinho Estou aqui na correria e as meninas já chegaram, ó, tá todo mundo aqui na cozinha É uma roupa! Olá! O Alcovô! Oi, gente! Vai assim maquiar, vai lavar essa cara, mulher! Olha isso, eu tô suando, eu fui lá pisar a unha, são 6 horas os convidados já estão quase chegando E a pessoa aqui, ó, eu não sou convidada, eu sou staff Quem é de casa aqui já tá me ajudando, entendeu? Estou atrás da Dérima, elas estão fazendo as coisas, ó, tuca ali dançando e fazendo os negócios cachorro-quente E a Lô ali botando a pizza dançando também E a gente tá fazendo salgadas Dá um oi, Pátio, assim, ó, oi Bruno ali, e a gente tá na correria e agora eu vou pra casa que eu vou me maquiar Vamos começar a maquiar Pérola está aqui, ó, toda animada E Márcia vai começar a me maquiar Vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho, mas depois a gente vai mostrar a maquiagem mesmo em si, passo a passo, num outro vídeo à parte, né Márcia? Isso mesmo Vamos mostrar passo a passo, tá? Hoje a gente vai mostrar só o... Por alto Porque estamos na correria, né? No salão eu tô pronta e agora eu vou me arrumar agora Entrei pela cozinha, que acho que eu tava aqui há muito tempo Gente, tá tudo tão lindo A Ju chegou, tá aqui tirando fogo, filmando, vlogando Tô todo fogo, né? Tô todo fogo, né? Olha o barrigão, olha a Alice, tá feliz? Já comi um docinho, Alice? Já começou a comer, já ela, tá? Já começou a comer docinho, não pode? Já começou a comer docinho, não pode? Tá muito lindo, gente, tá muito lindo Tá um sonho Ai, obrigada, amiga E ela me ajudou pra caramba, chegou cedo aqui, arrumou as coisas, né? Não, ela é guerreira, gente, com a barriga desse tamanho Fazer tudo isso nesse pique Ela colou uma gotinha do lado Tipo, uma laprinha até atrás, você tem noção do que é isso? Eu não tô falando nem meus filhos com isso, quanto mais isso daí Passei dias fazendo, uma pizza, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do chá E agora eu vou mostrar pra vocês E agora eu vou mostrar pra vocês Bom, a brincadeira vai ser o seguinte Os três aqui vão ter que beber água Água, tá? Num copão E quem beber mais rápido Vai ganhar um brinde As meninas estão enchendo aqui Todo mundo mediu a fita na barriga E vamos ver quem acertou a circunferência da minha barriga A receita também parecia, eu tô achando o tamanho meio... Ó, faltou cinco dedos, faltou isso aqui Duas ganhadoras Agora nós vamos gravar mais um dos dois próximos pais aqui, ó, de primeira viagem Jonathan, a Débora e o Bruno vão trocar a fralda dos bonequinhos Vamos ver quem vai mais rápido Eles já estão de fralda, vai ter que botar uma nova, tá? Já, vai! Tem que tirar essa... Peraí, gente, eu vou cagar a ponta desse jeito, ó Meu Deus, bate a cabeça da criança na mesa, ó Pronta, né? Mentira! É pra mostrar? É Não, eu tô rindo Vai, 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 pode cagar a isso Vai, vai, vai A voz é um pouco baixa, então é... Não, eu queria agradecer a presença do povo É, dizer que é um momento muito importante pra nós dois, né? É, dizer que todos vocês aí fazem parte da nossa vida agora E a gente vai levar pra sempre, né? Não, não, a gente vai... Uma lembrança que a gente vai ter pra sempre na nossa vida Então, muito obrigado aí pela presença de todos É isso aí, obrigado Oi, gente, o chá acabou Já estamos aqui no dia seguinte Não deu nem pra finalizar ontem Porque a cansaça tava demais Meus pés já estavam inchados Meu pé tava aguentando a sola Eu não tava aguentando mais Eu tava cansadérrima Então não deu pra eu terminar Então agora eu tô aqui pra me despedir E pra agradecer a presença de todo mundo que foi no chá Foi maravilhoso Eu não sei se no vídeo vocês vão conseguir ver O quanto tava bonita a decoração Que eu amei E que eu planejei tudo com muito carinho E tive a ajuda de algumas pessoas pra montar, né? Pra fazer as bolas E botar as coisas na mesa e tudo mais Mas eu peguei inspirações na internet O tema era de nuvens E eu espero que vocês achem bonitinho Que vocês gostem Que vocês se inspirem Se tiverem alguma dúvida Quiserem alguma dica Qualquer coisa Pode deixar aqui embaixo nos comentários Eu vou ensinar todos os DIYs De coisas que eu fiz aqui no canal Então fique ligadinho Se inscreva e ative as notificações Pra receber tudo em primeira mão E eu estou aqui agora Com a cara acabada Cansada Cheia de olheira Gravei o vídeo de recebidos do chá Que eu acabei agora Assim mesmo Na cara e na coragem Que é pra vocês verem mesmo A realidade da bogueira Tá bom? Então eu quero agradecer Todo mundo pela presença Pelos presentes Pelas lembranças E pela companhia No chá Tá? Agradecer meu amor Que está aí ó Gravando pra mim Filmando Também pelo companheirismo E por me ajudar em tudo E é isso E agora é só aguardar a Alice Lavar as coisas agora Arrumar E aguardar A chegada da Alice E as fraldas estão caindo Então um beijo Até o próximo vídeo Não esqueça de clicar em gostei E tchau Tchau